Sempre que recebemos um hóspede em casa, queremos mostrar o que há de melhor na nossa cidade. Os hábitos, a arquitetura, a comida. É exatamente isso que este hostel faz com jovens estrangeiros que vêm a Curitiba para estudar e conhecer um pouco mais sobre o Brasil. A casa foi montada com o intuito de formar uma família, uma família brasileira. Tanto é que até o próprio nome que a gente escolheu foi uma casa brasileira. Para que quando eles chegassem aqui tivesse um suporte, realmente uma família, um porto seguro. Há três anos, o antigo casarão, bem no centro da capital, recebe intercambistas que vêm a Curitiba para estudar. A maioria é europeus, como a francesa Louise, que descobriu aqui as delícias das frutas tropicais. Muitas delas colhidas no próprio quintal. A laranja daqui é diferente, aqui é verde e amarela. Na França, é toda alaranjada. A banana também é muito saborosa. Todas as frutas são muito gostosas. Vitamina de banana é muito bom. Na casa, a brasilidade está na decoração, na comida e na rotina. Aos poucos, eles vão descobrindo como somos e gostamos de viver. Por exemplo, fazemos muitos churrascos, bebemos a caipirinha e sim, isso acho que é uma coisa muito brasileira. Eu acho que as festas daqui são muito diferentes porque são mais festivas, mais um ambiente, mais de falar com a gente, conhecer gente nova. Sim, muito familiar. Aqui na casa, nós fazemos como uma família, então é muito familiar o ambiente aqui. Além das atividades acadêmicas, os estudantes fazem a própria comida, organizam a cozinha, os quartos e lavam a roupa. Nos finais de semana e datas comemorativas, o Jardim da Casa é palco de animadas festas. Muitos que estão hoje aqui já são recomendações de outras pessoas que já moraram e todos chegam pedindo sobre a nossa festa junina. Nós fazemos todo ano e eles, nossa, festa junina, como é diferente, muitas cores e comidas típicas, quentão. Festa é um grande alto aqui. A casa toda foi montada com coisas brasileiras, a gente procura desde santinho, quadro com ave, quadro com indígenas, coisas de índios, a gente procura fazer festas temáticas, então a gente sempre tem uma festa junina, a gente sempre faz uma festa de carnaval, a gente procura trazer pessoas de fora que não pertencem à casa, alguns grupos musicais que tocam músicas brasileiras, para que haja interação dos que moram com os amigos que a gente tem. Legenda Adriana Zanotto